Yeah, pai grande do cueta 1.0077A, direita a mente do catambor E sempre os wiki estavam em abrir páginas falsas É só pra vos dizer que já tenho minha página original Imaginem uma dê a partir, sai em vez de calças Imaginem uma dê a partir, blusas de alças É como vejo uma dê que viraram crianças Não tinham mais o que fazer, me criaram páginas falsas Mas agora é assim, abandonem o clube, esquecem esses falsos Já não há mais truque, já tem o meu mambo Já tô no YouTube, Twitter, Instagram e no Facebook Vou agradecer também os bradas que me ajudaram Bradas que eu nem conhecia, mas simplesmente me afoiaram Aí o Mauro Sérgio, que não é meu amigo de infância Mas fez fotos de favor, shoutout tipo de uma arrogância Aí o Angelo, criou a página original Não tem muitos desses na cidade capital Aí o Yando, me fez designs de graça Chega seu designer mais rígido da nossa praça Não fica em consumo ou inveja como de costume Shoutout tipo o João Nilson, que me ofereceu perfume Pensei que ia ser um cota a me fazer o favor Mas foi o João Nilson, que me ofereceu um computador Um shoutout tipo o José, que veio da parte sul E legalizou emoções na plataforma Musicoo Mas nem pelo cacau e nem pelo quidade Mas sim pelo respeito, que eu agradeço o Fly Squad Que o ano passado foi duro e amargo Até os chegados vieram fazer estrago Agora esse ano, tá calmo como um lago Graças a estagiários e ajuda do Dom Saramago É assim, Pai Grande do Poeta Um shoutout pra todo o pessoal que continua a apoiar Que apoiou e continua a apoiar Tem uma gestão fora do país a darem sangue Um shoutout também pra todo o pessoal que continua sempre a comprar os discos É pra continuar mesmo a comprar os discos acabaram É só pra ouvir dizer, já tem minha página oficial Já naquela em maioria de palco, tá bom, abre a página E a página é Pai Grande do Poeta, tudo junto Também tô no Twitter, Instagram, no Youtube Essa vossa magia toda da internet, porque ainda não entendi lá muito bem Mas agora é minha mesmo É assim, deixa dar também um shoutout pro pessoal ali do dia a dia E aí o Cassete, aí o Neipi, aí o Boilanga, aka Bade Feijoada E aí o Cabamba, aí o Lardini, Liga Sayor, o Gideão, DJ Dedé E o Egeu, o Maccabi, e aí o Ah não, e também um shoutout pro Yuyu, vamos continuar a escassear E aí o Primo Nelson, que tá sempre dentro do assunto, paz e amor É Grande do Poeta, paz E aí o Primo Nelson, que tá sempre dentro do assunto, paz e amor E aí o Primo Nelson, que tá sempre dentro do assunto, paz e amor E aí o Primo Nelson, que tá sempre dentro do assunto, paz e amor E aí o Primo Nelson, que tá sempre dentro do assunto, paz e amor